Hi there, eu sou a Ana Mara Ruda, eu sou coach e professora de inglês e nesse rápido vídeo você vai aprender o que significa o phrasal verb run after. Bora aprender? Esse phrasal verb significa correr atrás, tanto em português quanto em inglês e tem dois significados diferentes, um literal e um figurado. Vamos ver exemplo. I run after the bus, but I couldn't catch it. Eu corri atrás do ônibus, mas eu não consegui pegá-lo. Her dog is always running after the ball. O cachorro dela está sempre correndo atrás da bola. Stop running after him, he doesn't deserve you. Pare de correr atrás dele, ele não te merece. You have to run after your goals. Você tem que correr atrás dos seus objetivos. You gonna run after her? Should I run after and apologize? I was about to run after her, right? Esses exemplos aqui embaixo, mais um monte de exemplos no blog. E aí, já sabia dessa? Conta aqui pra mim nos comentários, compartilha com seus amigos, se inscreva no meu canal E não se esqueça de curtir esse vídeo.